Alisson! Opa tio Chico, tudo bom? Que é filho do Ali, tá? Filho do Ali. Opa tio Chico, tudo bom? Você ia saber o que você achou das ONGs T310, não sei se você fez o teste raiz dela. Aqui no meu estado, moro aqui em Rondônia, tem três concessionárias da Suzuki. A mais próxima fica a 160 km de onde eu moro. E o seguinte, os pedidos da moto, só vai vir duas motos pra essa concessionária mais próxima, os pedidos tem que ser feitos 50% de pagamento e depois os 50% quando a moto chegar. O valor da moto tá R$ 29.990, achei um preço bacana pelo que ela oferece de tecnologia. Bacana. Que comparada aí CB300, XRE, aqui a CB300 tá R$ 28.000 aqui no estado. Eu queria saber o que você acha. Você está entendendo? CB, olha o que ele falou aqui, CB300, olha. Aqui tá, a CB300 tá R$ 28.000. Entendeu? Olha só, CB300F, que tem 24 cavalos e meio, R$ 28.000. Aí vem as ONGs com 35 cavalos, pneu TFT, a moto cabriocante. Gente, a R é linda. Ela tem uma pegada da Street Fighter. Moto parruda mesmo, 35 cavalos, 3 kg de torque. Moto massa. R$ 28.000. R$ 29.000 que ele falou aí. Tem cabimento? Aí vem um trouxa dizer que não presta, a moto é uma porcaria. Não tem, velho. Essas marcas, elas são necessárias pra gerar esse balanço. Eu tenho certeza que o trouxa que acha que vale a pena pagar R$ 28.000 no ACB300F, que eu venho brigando há muito tempo. A moto é boa, a moto é excelente, mas pagar mais de R$ 24.000 não vale a pena. Aí o cara aceita pagar R$ 28.000. Aí agora vem as ONGs, quebra as pernas da Honda em muitas localidades, oferecendo a moto. Muito melhor. Muito melhor. Eu não estou dizendo que é pouco. É muito melhor. Pelo mesmo preço. Não é legal isso? O nome disso é concorrência, galera. Concorrência. Aí você acha que esse concessionário da Honda, ele vai continuar vendendo Honda? Vai porque é muita moto, Honda tem mais nome, as pessoas ainda ficam com medo em relação à peça de reposição. Mas ele vai vender do jeito que ele estava? Ele vai poder falar assim, Ah, você não quer? Se lasque. Dane-se. Não, o cara vai lá na Suzuki, lá nas ONGs, lá na cidade dele, e compra a R, que é muito melhor. Se isso continuar assim, ele vai perder venda a longo prazo. A curto prazo, não. Mas a longo prazo, quando começar a rodar muitas ONGs, quando o pessoal começar a comprar moto, aí começa a comprar, 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 aí começam até umas 10, 20 na cidade, e aí a galera vê assim, pô, a moto não dá pau, a moto não quebra, a moto é linda, tá? O mesmo preço da CB. Isso eu tô falando de 6 a 12 meses. Tá? Talvez até mais. As pessoas da cidade vão começar a olhar, pô, velho, e aí o que você tá achando? Cara, não deu problema, a moto tá boa. E a manutenção? Só pagando a manutenção, a revisão, sei lá, condições de garantia que tem, não sei, tá, gente, pra falar aqui agora. Mas não deu problema nenhum. Quanto foi que você pagou? Paguei 29 mil. Ué, paguei na CB300F 28. Pois é. Quer dar uma volta? O cara vai, pega, pô, velho, que motão, cara. Puts. E aí começa a quebrar aquele preconceito. Por que que o preconceito muito forte existe? Porque essas motos não estão circulando ainda. Quando essas motos começarem a circular nas cidades, e vocês verem a qualidade da moto, vocês vão se assustar. Porque é assim, faz parte. Esse início, ele é muito, tem muito preconceito, agora quando as pessoas começarem a ver uma quantidade de moto rodando na cidade e entender, aí o dono daquela concessionária Honda que pouco se importa com a clientela, não estou falando que são todos, tá, gente? Nem nessa região. Eu estou falando genericamente. O dono de concessionária Honda que hoje tem a faca e o queijo na mão e que pode escolher a pessoa que vai comprar a moto, ele vai, ah, dane-se, não quer problema seu. ou você espera 90 dias, fica na fila, correndo o risco de quem pagar mais cortar e pular sua frente na fila, furar a fila, que é o que está acontecendo hoje. Muita gente paga o ágil, o vendedor começa a leiloar a moto, Ó, quem quiser pagar 30 aí, eu boto na frente da fila. É isso que está acontecendo. Daqui a 12 meses, isso vai acabar. Vai ter um trouxa ou outro querendo pagar. Vai. Sempre tem um idiota. Sempre, galera. sempre tem um idiota. Mas, isso vai acabar porque o cara vai falar, não, peraí, velho, meu vizinho, ele comprou uma Zontes, está rodando na cidade, moto boa pra caramba, a R é linda, é mil reais mais cara do que a CB300F, não deu problema, cara, eu vou receber a moto em 30 dias? Não, cara, de forma alguma eu vou lá na Zontes, vou comprar lá. Só vai acontecer. E aí, esse fenômeno de Sodassi, que alguns, alguns concessionários Honda estão fazendo, isso vai acabar. Mas é um longo prazo. Daqui a 12, 6 meses ou ainda, acho que é pouco. 12, 24, 48 meses, vocês vão ver a mágica rolar. Eu queria saber o que você acha de eu pegar a moto a Zontes. Uma moto nova, querendo ou não, no Brasil, mas já está tendo aquele alvoroço todo, uma moto muito, muito tecnológica aparentemente que vai ser bem aceita, principalmente até 310 pra nossa região aqui, com relação a buraco, rodovias péssimas. O que você acha da moto? Não sei se você chegou a testar ela, creio que sim. Aí eu estava pensando em comprar moto, só que infelizmente aqui no estado seria uma moto as cegas, porque só vão vir duas motos pra concessionária, aqui mais próxima, são três concessionárias no estado todo, então vai vir provavelmente duas motos pra cada concessionária. Aí então, teste ride já seria impossível estar fazendo. Sim. Sabe me dizer um pouquinho da moto, a sensação dela, caso tenha... Aí é o seguinte, tio Chico, eu consigo estar comprando a moto, dando aí 50% de entrada que a concessionária pediu pra fazer o pedido da moto, e depois os outros 50% após a chegada da moto, ir lá na concessionária tirar mesmo. O que é que você acha? Vale a pena comprar moto, arriscar esse primeiro lote, esperar, porque querendo ou não o segundo lote vai vir um pouquinho mais caro. Mas e o que é que não cai nessa conversa? Tio Chico, aí é o seguinte, a Titã tá no valor de 22 mil reais aqui na cidade. 22 mil. E a CB300 tá no valor de 28 mil e 500, se não me falha a memória. 22 mil reais. Em comparação de preço, eu prefiro andar 160 quilômetros e comprar a T310. Bom, vamos lá. Titã, motor de plástico, uma moto que quebra com 60 mil, uma moto que não tem nada, nada. 22 mil reais. E o Mazonts ele tá pegando por 29 mil reais. Deixa eu só voltar aqui ao preço. Não sei se você fez o teste ride da... E o seguinte, os pedidos tem que ser feito 50% quando a moto chegar. 9.990, a moto tá 29.990. Ou seja, 30 mil reais. 30 mil reais, que é mais ou menos aí o que... 27 mil, os caras tão botando aí mais 2 mil de frete. É a média, tá? É a média. É isso que vai rolar nos concessionários mais distantes de lá do sudeste. Eu compraria, tá? Vale a pena. Porque comprar uma Mazonts por 30 mil e uma CB300F por 28 mil e alguma coisa e uma CG160 por 22 mil, a Mazonts é muito melhor, tá? Agora, minha sugestão. Quando você comprar e der os 50% de entrada, faça um documento, tá? Um contrato de compra e venda com... Informando tudo que você pagou, 50% com prazo de recebimento. Não adianta você fazer um contrato de compra e venda sem um prazo pra você receber a moto, tá? Porque da mesma forma que você tá adiantando o dinheiro, eles precisam lá o concessionário, ele precisa ter um prazo pra você receber o veículo, tá? E tudo certinho, contrato de compra e venda. Nada de deixar o dinheiro e receber um recibo lá qualquer, porque é dinheiro, cara. Você tá botando 15 mil reais lá, então tem que ter um contrato de compra e venda, tá tudo certo e compra a moto. É a minha sugestão. Pode comprar, velho. Ah, você vai ser bucha de canhão de qualquer forma. Se você não gosta de ser bucha de canhão, não compre. Mas todos que comprarem nesse primeiro lote serão bucha de canhão. Boi de piranha. Não quer ser boi de piranha? Não compre, tá? E aí, outra coisa, não caia nesse papo, vai aumentar. Não caia nesse papo. Se algum vendedor falar, vai aumentar, deixa lá. Deixa lá. Então tá bom, irmão, deixa pra lá. Não compre. Não caia na conversa na pressão de vendedor. Não caia. Até quem tiver assistido pode ser patrocinador, meu, quer que seja, se o vendedor disser assim, ó, compra lá, porque eu mesmo falo nos vídeos, porque a promoção pode acabar. Pode. Pode mesmo. Por exemplo, a promoção da Howdew pode acabar. Isso é fato, gente. A promoção pode acabar. Mas dizer assim, ó, o preço pode aumentar. Até mesmo quando eu disser pra vocês no vídeo, não cai nessa pilha. Vão lá quando vocês estiverem em condição de comprar. Porque pode acabar mesmo a promoção. Pode. Pode ser que jogue de uma hora pra outra e fale assim, ó, acabou, é preço emocional de início. Vou aumentar o preço. Problema. Se você não tem dinheiro pra comprar, não se endivide, não se encalacre. Se você tem dinheiro pra comprar, tem agora o dinheiro, precisa. as três regras do consumo consciente. Eu preciso da moto, eu tenho dinheiro pra pagar e pra manter e eu preciso agora, deu sim pra tudo isso aqui, aí você vai lá e compra. Porque é oportunidade. Mas se der não, em qualquer uma dessas perguntas, independente da ordem, não compre. Mesmo que pressão, 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 até mesmo se eu tiver dizendo, cara, vai acabar a promoção. Só compre se você tiver sim pra eu preciso, eu tenho dinheiro pra pagar e pra manter, eu preciso agora? Pronto. Deu sim, aí você compra. Reste. 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 Legenda Adriana Zanotto